E aí Não vou jogar mais sniper não, sai fora Se eu tivesse uma arminha de frente ali Eu matava todo mundo fácil, velho Mas como eu só tinha uma M4 Como é que eu faço para matar todo mundo com uma M4 só? Não vou pegar mais sniper não, velho Se eu tiver grossa eu pego Que é isso? Bruno Mendonça deixou o life Olha o Bruno Mendonça Olha o Bruno Mendonça Vamos lá 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 Tem um cara dentro da água Que caralho foi isso? Vamos lá 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 Vicente Ferreira deixou o like O que é isso? Me arruxar, rapaz. Me respeite, rapaz. Ó, tem cara de AWM lá, velho. Tá prego, cara. AWM, do nada. Ninguém me atirou nenhuma vez. Tá bem. Por que que estouraram o carro? Ninguém me atirou. Ninguém me atirou nenhuma vez, velho. Fára que eu vou me atirou, velho. Man, te dê chuva, velho. Vê-te-o, velho. Vai ter cara dentro da prisão. Fala com o Dunham. Todo prio. Opa. Só por causa da Glacial. Beleza. Só por causa da Glacial. Valeu, Jonathan. Valeu pelo real. Só por causa da Glacial. Só por causa da Glacial. Não sei se é bem apertado aqui. eu pego a bala, vamos rápido, rápido pegou bala, deitou aqui, picou pegou bala, deitou aqui, picou bala, deitou aqui, picou bala Ah mano, pelo amor de Deus Meu Deus, atropelou o cara e não morre Não, não, não Não, não Então, vamos lá. Encarar para baixo. 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 Encarar para baixo.